E aí rapaziada, beleza? É o seguinte, quero fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra Motorola que o celular dela é uma porcaria, certo? Que é o seguinte, acabei de chegar com esse celular aqui da assistência técnica, fui lá, tomei mó chá de cadeira porque eles não querem me dar o protocolo, certo? Aí o que que acontece? Acabei de chegar, acabei de atualizar o celular e vou tentar fazer um Snapchat, que foi o que eu fui lá reclamar, certo? Clicou aqui pra fazer o Snapchat, ó, tô clicando e fazendo o vídeo, certo? E eu vou tentar publicar, só pra vocês verem o que que tá acontecendo com essa porcaria, esse é o celular Moto E, é a terceira vez que vai pra assistência e volta com o mesmo problema, certo? Então agora, ó, vou publicar, ó, o que que acontece? Travou, não vai mais pra frente, o que que aconteceu com o celular? Desligou. Ou seja, Motorola, já é a terceira vez, terceira vez que eu tô levando essa porcaria lá, certo? Ou vocês dão um jeito nisso aqui, ou vou meter vocês no pau, filhas da puta do caralho. Por que que essa bosta aqui não funciona, entendeu? Então é isso aí, ó, vídeo de uma revolta, porque, ó, acabei de ficar lá, tomei mais de uma hora de chá de cadeira lá nessa bosta, Porque eles não quiseram abrir outro protocolo e deixar o celular pra conserto, falaram que eles mesmo não resolviam ali na Help Celulares E agora eu tô aí, ó, com essa porcaria desse celular aqui sem funcionar, certo? Pra que que serve, então? Atualizar o software de novo, trocar o câmera já, já trocaram bateria e não resolver os problemas. Então aí, aí, ó, resolve o meu problema, certo? Chupa essa manga.